Olá pessoal, meu nome é Júlia, e neste vídeo eu quero compartilhar minha experiência com o curso inglês com a gringa em 3 meses, e espero que possa ajudar você a decidir se vale a pena comprar ou não. Primeiro, se você realmente deseja comprar o curso, tenha muito cuidado com o site, porque há muitos espertinhos clonando o site do curso. E para ajudá-lo, eu irei deixar o site oficial do inglês com a gringa abaixo na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Somente no site oficial você consegue comprar o curso original e atualizado. Então, eu decidi comprar o curso inglês com a gringa porque eu sempre quis fazer um curso de inglês. Estou me formando em secretaria executiva e falar inglês é um diferencial. Eu estava procurando um cursinho, mas todos que encontrei eram apenas básicos e os mais avançados não seria possível, pois não tenho condições de pagar. E foi nessa busca que achei o inglês com a gringa, que é um curso online e não tem mensalidades. Paguei apenas uma vez e tenho acesso vitalício ao curso. Desde que comecei o curso há três meses, não consigo parar de estudar, pois as aulas são tão envolventes que eu perco a noção da hora. Eu chego em casa e logo já quero voltar a estudar. A professora é gringa e fala muito bem o nosso português, inclusive ela mora no Brasil há seis anos. E nada melhor do que aprender inglês com uma nativa, que me passa muito mais confiança. Eu pensei que seria muito difícil o curso, mas, na verdade, é fácil de aprender. Fazendo o curso inglês com a gringa em três meses eu já consigo compreender o inglês. A professora incentiva assistir e ouvir conteúdos como filmes e músicas em inglês e conseguir entender é ótimo, pois faz só três meses que estou fazendo o curso. Estou muito feliz e satisfeita com meus resultados. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Eu estava muito indecisa sobre a compra do curso inglês com a gringa, mas quando entrei no site vi que mais de 20 mil pessoas fizeram o curso e os resultados foram bastante notáveis, então eu pensei que poderia funcionar para mim também. O que eu gostei muito do curso inglês com a gringa é o curso ser 100% online e a professora usa um método especial que faz ser muito simples de aprender. Fazendo as aulas com atenção, se dedicando de verdade você irá aprender o inglês de verdade, vai entender e aprender a falar o inglês fluentemente. Eu confesso que o custo-benefício é muito bom levando em consideração os valores dos cursos presenciais que eu pesquisei. Eu vou falar agora um pouco dos benefícios do curso. As aulas são em vídeo, o que facilita aprender. O curso é dividido em 29 módulos do básico ao avançado. No início do curso, você poderá entrar para um grupo no WhatsApp e ter o suporte da própria professora. A duração do curso depende exclusivamente de você, pois é online e você decide quando quer estudar. Ao final do curso, você recebe seu certificado. A professora faz transmissões ao vivo todo mês, falando de alguns assuntos específicos e ajudando na conversação. A professora também disponibiliza um material gratuito em PDF que é muito bacana e ajuda muito também. Para quem quer aprender, esse é o curso ideal. Estou também dividindo o acesso do curso com uma amiga que já fez um curso de inglês, mas não conseguiu aprender tanto. Ela está amando e está ficando muito boa no inglês. Eu realmente estou feliz com meus resultados. É um sonho sendo realizado para mim. O curso é muito maravilhoso. As aulas são atrativas. E para quem não tem condições de pagar um curso presencial, esse curso inglês com a gringa é a melhor opção. Hoje, mesmo que eu pudesse pagar um curso presencial, eu não trocaria o curso que faço hoje, pela excelência dessa professora. Então resumindo tudo o que falei até aqui, só posso dizer que o curso é bom demais. O curso inglês com a gringa original tem uma garantia e a razão pela qual não há risco para você. Você tem 7 dias completos para testar o curso para si mesmo. E se por qualquer motivo nos próximos 7 dias você não estiver satisfeito, você só precisa entrar em contato com o suporte e eles irão imediatamente reembolsar todo o seu investimento. Mas eu aviso para você novamente, tenha muito cuidado com os golpistas na internet clonando o site do curso. Eu irei deixar o site oficial em inglês com a gringa abaixo na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Espero ter ajudado com este vídeo. E se ele te ajudou deixe um like e compartilhe com alguém que está buscando aprender ou melhorar o inglês. Um abraço e até breve.